Sempre que a gente vai a Curitiba, a gente vai proporcionando e de encontro aquilo que é necessário para acertar a situação do município, tanto os problemas burocráticos como também em busca de emendas. Todos sabemos que é começo de gestão, começo de ano e é lá em Curitiba que a gente consegue os resultados. Temos, sim, tivemos bastante sucesso nas últimas viagens que tivemos para Curitiba, né, conversando com nossos deputados para emendas e já conseguimos algumas emendas favoráveis à nossa cidade, como que na última vez assinei um convênio de um milhão de reais para a Jataizinho, né, é um recurso que a gente está conversando com a população, com a comunidade, para que seja investido naquilo que vem de melhor para a nossa comunidade. É, graças a Deus eu entrei como prefeito, é escolhido pela maioria da comunidade de Jataizinho e entrei preparado, sabedor de todas as dificuldades que eu ia encontrar pelo motivo de o Brasil hoje estar passando por dificuldades financeiras, né, então a gente sabia também que a gente ia ter muita dificuldade, mas que nada é impossível. Entrei preparado, com consciência, deixei bem claro na minha campanha, na minha proposta de trabalho, que eu ia ter dificuldade no primeiro ano, mas que iria dar o meu melhor para que tirasse o nosso município dessa dificuldade que encontra hoje. Sim, nós temos aí, o pessoal aí, né, eu fui coordenador de campanha duas vezes do Beto Richa, com o deputado Alessio Cagiano, deputado federal, o Stefano Júnior, que eu apoiei para federal, para estadual, e hoje tenho uma parceria com o deputado estadual Alexandre Curi, que tem nos atendido, nos levado ao governador, e assim nós temos conseguido as nossas emendas que nós precisamos para esse ano de 2017. A nossa estatística é 12.500 habitantes, né, e eleitor está aproximadamente 9.500, mas eu acredito que agora cai um pouco com essa arrecadação, arrecadação de, é biométrico, né, que vai fazer, arrecadação pessoal aí do título, né, convoca a comunidade, que é muito importante para o cidadão hoje fazer essa troca de título, porque isso aí é um período muito curto, de 29 de maio a 10 de novembro, e é importante que o cidadão se desloca aqui para o município de Porã, né, para o fórum eleitoral, para trocar o seu título. E mais segurança também, né? E mais segurança, a prefeitura vai dar o apoio também com ônibus, né, vamos tentar buscar alguns feriados, alguns sábados também para o pessoal que trabalha em Londrina, e dizer da importância, porque se você analisar o cidadão sem título, o título não é só para votar, ele também... Ele também é necessário para você tirar um passaporte para viagem, para você passar no concurso público, entre outras coisas que é necessário o título de eleitor. Então, eu peço aí, e convoca aí a comunidade da Taizinho, que procure trocar o seu título, né, nesse período, é o mais urgente possível, que quanto mais no final vai ocorrer mais procura, e as dificuldades serão maiores. Então, a gente vai estar disponibilizando ônibus, né, semanal da prefeitura, a gente vai estar atendendo aquilo que for necessário para que todo cidadão jetaiense dos 16 anos, a partir dos 16 anos, tenha acesso e possa estar trocando o seu título tranquilamente. Então, muito obrigado.